Item 7, processo 48.500, 4488, de 2013, 62. Aprimoramento da regulamentação do artigo 10 da resolução normativa 488, de 2012. Diretor-relator, doutor André Viptoni. Em 23 de maio de 2012, a ANEL publicou a resolução normativa 488, que estabeleceu, entre outros, as condições de atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, não contemplados no Programa Luz para Todos, a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor. O artigo 10 da resolução normativa 488, de 2012, estabeleceu o quê? Pela pertinência do caso do dispositivo ao deslinde aqui da situação, eu vou lê-lo. Então, assim dispõe o artigo 10 da 488. No atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, não contemplados no Programa Luz para Todos, nos termos do artigo 6º, a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor, deve ser realizada sem ônus ao interessado, com recurso da CDE a título de subvenção econômica. A instalação do ramal de conexão, parágrafo primeiro, a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada, deve ser realizada pela distribuidora, de acordo com suas normas e padrões técnicos. Em 28 de junho de 2012, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, então a Abrade, apresentou o recurso administrativo contra a resolução, atinente a esses pontos. A Abrade alegou que a resolução normativa 488-2012, ao disciplinar a instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada sem o medidor, trouxe os seguintes inconvenientes. Estendeu de forma unilateral a responsabilidade da distribuidora, que passará a ter que atuar compulsoriamente, diante do regulamento anel, e em caráter permanente, além do ponto de entrega, que é estabelecido contratualmente como o limite de responsabilidade da concessionária. Segundo a Abrade, o regulamento criou o risco de prejuízo financeiro, já que os valores médios utilizados pela Eletrobras para o repasse de recursos da CDE poderão ser inferiores aos valores reais praticados por cada distribuidora, pois tais custos dependem de volume de compras, mercado local, entre outros. Pontua a Abrade que o regulamento ensejou a aplicação inadequada para os recursos públicos da CDE, uma vez que permite a utilização para o atendimento de consumidores de renda mais alta, atendimento de casa de campo, chacras de lazer, rancho de pescaria, por exemplo. E, por fim, a Abrade, na peça da Abrade, ela comenta que o regulamento fixou prazos inadequados para a instalação do prazo do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada. E, em 24 de janeiro de 2013, o parecer da Procuradoria de número 45 analisou o recurso e manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de reconsideração interposto pela Abrade. Em 14 de maio, a diretoria da NEO editou o despacho 1487, manifestando-se nos seguintes termos por não conhecido o pedido de reconsideração interposto pela Abrade contra a resolução 488, foi até da relatoria de doutor Edivaldo, e, naquela oportunidade, o colegiado deu estabelecer uma determinação para a SRC para que elaborasse, no prazo de 60 dias, proposta de aprimoramento do artigo 10 da resolução 488, se assim entendesse se fosse pertinente. E, em 12 de julho de 2013, a SRC emitiu a nota técnica número 14, para subsidiar o aprimoramento da resolução normativa 488 de 2012, conforme determinação da diretoria. É o relatório. Oradoria. Que chama só a atenção aspectos do parecer 45 de 2013, que examinou esse pedido da Abrade. Inicialmente entendemos que aqui não seria possível de conhecimento esse recurso, que trata-se de recurso contra norma de caráter abstrato, de caráter normativo, e, segundo a resolução 273, não seria cabível esse normativo. Mas, além disso, essencialmente, o ponto jurídico mais importante do parecer foi examinar uma possível antinomia, um conflito entre as disposições da resolução normativa 488, especialmente o artigo 10, e o artigo 3º do decreto 7520. E, essencialmente, o que a procuradoria entendeu é que ali se estabelecia uma competência para a ANEL, uma delegação de competência para a ANEL, para regular o assunto, e, portanto, não havia que se falar em um normativo da ANEL que fosse ilegal para um confronto com esse decreto 7520. Essencialmente, do ponto de vista jurídico, esse foi o principal ponto do parecer da procuradoria. Então, entendemos que não se extrapolou os limites do decreto. Mas, em relação a outros aspectos, que diz respeito ao risco de prejuízo financeiro para a distribuidora, a extensa de custos indiretos ou aplicação inadequada de recursos da CDE, questões de responsabilidade da distribuidora, entendemos que esses aspectos não são exatamente de controle de legalidade, mas sim de avaliação de impacto regulatório e de custo-benefício regulatório, que esses, sim, são aspectos do campo da discricionalidade da diretoria. Então, essencialmente, opinou a procuradoria pelo não conhecimento do recurso e também pela inexistência de ilegalidade na resolução da ANEL. Como as questões atinentes ao controle de ilegalidade já foram analisadas pelo parecer 45, externou aqui o procurador, que concluiu pela inexistência de qualquer ópice jurídico no ato praticado, cinge-se esse voto ao exame da necessidade de aprimoramento da regulamentação diante das supostas inadequações indicadas pela ABRAD. Quanto à atribuição de responsabilidade, além do ponto de entrega, observa-se que a audiência pública de número 47, 2012, discutiu exaustivamente as condições para a prestação de atividades acessórias pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, tendo-se concluído pela possibilidade de a distribuidora exercer outras atividades, além daquelas estritamente relacionadas com o objeto principal de seu contrato de concessão ou permissão, desde que vinculadas a este objeto, qual seja o serviço público de distribuição de energia elétrica. Essas atividades, uma vez regulamentadas, passariam a ser acessórias ao objeto de seu respectivo contrato, razão pela qual não se verifica a necessidade de aprimoramento da resolução normativa 488, de 2012, no tocante a esse aspecto. Relativamente ao risco de prejuízo financeiro, a nota técnica nº 14, 2013, da SRC, assinalou que o procedimento disposto nos artigos 10 a 14 da resolução 488, de 2012, que operacionalizam a instalação do ramal de conexão, do padrão de entrada e do kit de instalação interna, procuram simplificar o procedimento anteriormente disposto no manual de operacionalização do programa Luz para Todos, de maneira a agilizar o reembolso dos recursos dispendidos pela CDE. Com efeito, o regulamento não carece de aprimoramento nesse aspecto, motivo pelo qual acompanho o entendimento da SRC. No tocante à possibilidade de aplicação inadequada dos recursos oriundos da CDE, a SRC observa não ser competência da ANEL a criação de novo critério de limitação dos que teriam direito à instalação do kit, do ramal de conexão e do padrão de entrada. Esse atendimento se fundamenta também no princípio de que não podem ser criadas exceções não previstas no artigo 3º do Decreto nº 7.520, de 2011, a menos que estivessem previstas em outros dispomas legais, ou seja, não se presume exceções. Assim, a exemplo da evolução dos critérios para a concessão da tarifa social, que foram alterados pela Lei nº 12.212, de 2010, e passaram a contemplar exclusivamente os aspectos relacionados à renda do cidadão, para que ocorra alteração semelhante na política de subvenção da instalação do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada, existe a necessidade de modificação do Decreto nº 7.520, de 2011. Enquanto a inadequação dos prazos para a instalação, observa-se que, nas situações onde não há necessidade de execução de obra específica, conforme o artigo 4º do artigo 14, da 488, o prazo de 10 dias foi retificado em 18 de dezembro de 2012, passando a ser de 10 dias úteis, e não mais 10 dias corridos. Conforme diante de contribuição aceita na audiência pública 61-2012. Assim, mais uma vez, acompanha-se a manifestação da SRC, que indica não haver necessidade de aprimoramento da regulamentação. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-004488-2013, dígito 62, voto por cancelar, em razão da perda de objeto, a determinação feita pela diretoria, a SRC, visando a elaboração de propostas de aprimoramento do artigo 10 da 488, em face dos questionamentos apresentados pela Abrad. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o turismo decidiu por cancelar, em razão da perda do objeto, é a determinação feita a SRC, visando a elaboração de proposta de aprimoramento do artigo 10 da Resolução Normativa 488-2012, em face dos questionamentos apresentados pela Abrad. Próximo item. Adeus. Adeus.